Seja bem-vindo ao Alto Nível. Para conhecer mais sobre desenvolvimento pessoal, acesse o primeiro link na descrição. E agora entrando no crescimento do Nubank. Porque hoje, essa trajetória de startup já está muito mais disseminada como que funciona. Só que como a Malu falou no começo do programa, ela não entendia lá atrás. E eu mesmo confesso que eu não entendi. Eu demorei um tempo para entender. Só que foi genial. Vocês fizeram, deu super certo. Foi uma estratégia de pegar investimento externo para usar para crescer. Não se importando com lucratividade naquele momento. Abrindo mão do hoje para ter mais no amanhã. Isso deve ter vindo, imagino eu, da trajetória do Davi dentro da Sequoia. Ele tinha contato com muitas startups. Mas vocês, quando fizeram isso aqui no Brasil, não era uma estratégia que estava muito disseminada? Não, pelo contrário. É, assim, no mundo todo, essa visão de realmente construir para o longo prazo já era mais estabelecida. Aqui no Brasil, os próprios investidores, né? Eu comentei que a gente procurou capital aqui no local. Assim, aqui no Brasil, acho que um pouco, por causa da volatilidade toda, ser um mercado emergente, as coisas serem muito mais difíceis, né? Acho que o capital, ele procura muito mais segurança, né? A gente vem de um histórico... Bom, você... Estou dando aula, estou... Como se chama? Ensinando o painelso para o vigário aqui, né? Mas, assim, a gente vem de um país de renda fixa, né? Sim. Onde os retornos sempre foram muito bons, sem você ter que tomar risco nenhum. Então, você fala assim, ah, vou levantar capital aqui e fazer uma empresa. Ah, tá bom, está dando conta de lucro. Ah, não, ainda não dá e não vai dar tão cedo. Porra, então, eu vou deixar ali na renda fixa, colega, sabe? Assim, para que eu vou tomar esse risco? Historicamente, as pessoas não precisavam tomar esse risco, entendeu? Então, é uma mentalidade muito diferente. Ao passo que em mercados desenvolvidos, as taxas de juros de renda fixa são minúsculas. Todo mundo sempre teve que tomar risco, né? Então, as pessoas tiveram a oportunidade de observar, de fazer, de aprender, de testar e de ver modelos, trocentos, né? Em que você constrói algo para o longo prazo, você investe, continua investindo no crescimento e que, mais cedo ou mais tarde, o resultado vem, né? A Amazon é um grande exemplo disso, né? A Amazon, sei lá, 20, 30 anos atrás, quando abriu o capital, né? A turma ria, falava assim, nossa... Porque o mercado ainda não estava tão acostumado com esse modelo, principalmente falando de internet, né? Mas tá aí, quanto vale a Amazon, gente, né? Bilionária. Pois é. Então, para a gente, isso era muito natural, era muito óbvio para a gente. E a gente falou assim, cara, eu não vou sacrificar o crescimento do longo prazo, deixar... A gente tinha milhões de clientes batendo na porta, falando, eu quero ser seu cliente. E para a gente dar lucro, a gente tinha que falar assim, não, não, espera mais um pouco, fica aí de fora, porque eu preciso monetizar esses clientes que estão aqui, e dar um pouco de dinheiro, depois eu... Cara, vou fazer o menor cabimento. Até porque não era uma questão de modelo de negócio. Desde o começo, desde os primeiros clientes que a gente botou para dentro, a gente já sabia como é que a gente ia ganhar dinheiro. Mesmo sem cobrar tarifa, a gente ganha dinheiro com cada um desses clientes. É diferente, sei lá, o exemplo que eu dou é o WhatsApp, entendeu? O WhatsApp cresceu para ter, sei lá, bilhões de usuários no mundo, até hoje não tem receita, né? Então, assim, não tem modelo de negócio. O WhatsApp, em alguma, o Facebook foi lá, comprou, porque via muito valor naquela audiência, naquele engajamento, mas assim, você falou assim, ah, gera caixa, o WhatsApp? Gera, não tem, não tem dinheiro vindo dali, entendeu? No nosso caso, era muito diferente. A gente sempre teve clareza do modelo de negócio. A discussão era só o seguinte, a gente tinha poucos clientes já amadurecidos e muito cliente entrando que ainda estava numa fase que a gente tinha que investir, né? Para adquirir esse cliente, para atender esse cliente, antes do cliente dar dinheiro. Então, assim, era muito óbvio para a gente que a decisão certa era continuar crescendo, entendeu? E mais cedo ou mais tarde, o resultado vem. Então, a gente já está vendo agora os clientes mais maduros, né? Que a gente adquiriu há dois, três anos atrás, numa proporção grande, embora o crescimento ainda continue muito forte, entendeu? Então, a gente já está vendo um equilíbrio melhor. Mas a gente não vai chegar num ponto de falar assim, ah, ó, agora a moleza acabou, pessoal? Agora a gente vai monetizar isso aqui. Agora vamos cobrar um monte de coisa aqui dos clientes. Não é assim. Manda um e-mail, né? Agora temos uma tarifa na sua conta. Ó, pessoal, mudou tudo. Assim, não é isso, entendeu? Os clientes, eles sempre deram dinheiro numa base individual. Que era muito nesse crédito, né? É, ou no crédito um pouco, mas também, assim, falando de cartão de crédito, né? Cartão de crédito tem, em geral, três tipos de receita, né? De jeito que você ganha dinheiro. Tarifa, que a gente não cobra. Juros, né? Então, assim, se o cliente entra no rotativo, se ele parcela a fatura e tal, né? Mas aí, você também tem na deimplência. Então, é difícil você ganhar dinheiro com juros no cartão de crédito. É complicado. E a outra receita, que essa é o grosso do que a gente sempre teve de rentabilidade, é o que a gente chama de intercâmbio. Que é o seguinte, quando você passa o cartão, sei lá, uma padaria ali, a padaria está pagando 3%, 4% daquela compra para aceitar cartão de crédito. Esse percentual, ele é dividido entre o adquirente que tem a maquininha, a bandeira do cartão e o emissor do cartão, que pode ser a Unibank, por exemplo. Então, é um pequeno percentual de todas as compras que entra e que é o que a gente usa para pagar a conta. Por isso que eu falo que a gente tem que ser muito eficiente, entendeu? Que a gente não fica metendo tarifa no cliente, cobrando um monte de coisa, sabe? A gente não incentiva o cliente a entrar no rotativo, a se financiar. Pelo contrário, o que a gente mais faz é mandar lembrete, avisa o cliente, olha, vai vencer, não sei o quê. Olha, venceu, você tem certeza? Você não quer pagar? Não sei o quê, tem juros. Então, a gente ganha dinheiro mesmo, é nesse percentual bem pequeno que é o intercâmbio. Bom, entrando nessa questão do investimento anjo, Cris, porque para quem não conhece, tem episódio específico sobre isso aqui no podcast, gravamos com o João Kepler, né, falando sobre investimento anjo, mas falamos algumas vezes. Mas, em todo caso, esse foi episódio focado só nisso, aqui deixando de uma maneira muito resumida. Então, lá no começo, a Cris, o Davi, o Ed, que é o outro sócio, né, criaram o Nubank e falaram, vamos captar dinheiro. Primeiro, tinham o dinheiro inicial deles e começaram a pegar dinheiro vindo de fora do Brasil. Para isso, eles vendiam uma partezinha do Nubank, através de um contrato de mútuo, né, o pessoal pagava, eles pegavam esse dinheiro e utilizavam para crescer, sem se importar com lucratividade. Uma hora esse dinheiro acabava e vocês faziam novas rodadas de investimento. Foram quantas rodadas ao todo até o IPO? Puxa, acho que umas nove ou dez. Nove ou dez rodadas. E durante esse caminho, teve alguma hora que você pensou, nossa, acho que vai ser difícil conseguir crédito, porque pegando quando surgiu o Nubank, era governo Dilma, aí depois a gente teve juros de quase 15% do Brasil, veio o impeachment, veio o governo do Temer, muito impopular, aí veio uma eleição. Pois é, esse período todo a gente estava em recessão, basicamente. Então, o Brasil não era um lugar, assim, com o investidor lá de fora, olhava e falava, caramba, esse país aqui é bacana para isso. E fora que, além do país ser muito instável, você ainda tinha uma competição com gigantes altamente capitalizados que uma hora poderiam ver. Pô, vamos fazer igual esse cara, parar de cobrar tarifa, não sei o quê, criar os seus próprios bancos digitais. Então, teve uma hora que você pensou, não vai dar? Olha, vamos lá. Primeiro, a gente sempre foi muito conservador com essa questão de levantar capital, né? Então, a nossa primeira rodada, que foi o capital semente, foram dois milhões de dólares. Você falou, nossa, que rápido que vocês, né, emitiram o cartão. A gente, até a gente emitir os primeiros cartões, fazer as primeiras transições, ter a primeira versão do app, a gente não tinha gastado nenhum. A gente foi muito scrappy, que a gente fala em inglês, né? Tipo assim, muito econômico, muito mão de vaca até, sabe? Assim, do tipo, a gente trabalhava, vocês já devem ter ouvido falar, né? Numa casinha. O Marcelo Soledo falou isso pra gente. Meu, banco de plástico, sabe? Era uma casa, não era comercial, né? Era uma casa normal. O Ed morava no andar de cima, sabe? Que loucura. A gente tinha móveis usados, sabe? Era um negócio assim, a gente economizou cada centavo, sabe? Eles fizeram um negócio meio Amazon, que usava porta de mesa pra ser mesa. É, tipo isso aí. Porta de casa pra ser mesa, exatamente. A gente começou na casinha. Esse naipo. Então assim, a cada rodada, a gente levantava capital, mas a gente sempre… a gente não queria se ver nessa situação, entendeu? Devemos falar assim, puto, o dinheiro vai acabar, ferrou. Agora a gente tem que fazer o que for, sabe? Assim, a gente não queria se colocar na posição de ter que fazer o que fosse preciso, né? E de fato, o ambiente foi muito terrível, né? É muito engraçado porque em paralelo, depois da crise de 2008 nos Estados Unidos, os Estados Unidos entrou num boom econômico maravilhoso, né? Então assim, lá tava tudo bombando, as startups de lá, todas, né? A bolsa subindo e a nossa caindo aqui. E aqui a gente se ferrando, né? E é muito engraçado que os investidores de vez em quando olharam e falaram assim, não, poxa, mas, cara, tem um risco macroeconômico, Brasil, não sei o quê. Eu falava, bicho, é outro dia nos trópicos, cara. É normal isso aqui. Isso aqui é o basic case. Tipo assim, é a vida. A gente brinca, até no IPO de vez em quando surgiu essa conversa, a gente falava assim, gente, a gente tá aqui imaginando... Porque assim, as startups americanas, os investidores começaram a ficar um pouco cestes e falaram assim, pô, tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, mas é a hora que o jogo virar, né? Porque é cíclico também, né? Lá também tem recessão. E a gente falava assim, cara, a gente fica imaginando o dia que tiver bem, né? Quando acabar a recessão, né? A gente fala assim, algum dia não é possível. A gente começou no jogo virado. A gente começou na merda. A gente só viu merda desde que a gente começou, né? A gente nunca teve um vento a favor, né? Isso, por um lado, é óbvio que faz algumas coisas mais difíceis. Por outro, quando o investidor olha, ele fala assim, meu, com tudo isso que aconteceu, os caras estão aqui, entendeu? Com uma taxa de inadimplência muito mais baixa que a média do mercado, crescendo desse jeito, sabe? Tipo assim, com todos esses indicadores aqui do negócio super bons. Pô, eles devem ser bons os que eles estão fazendo, sabe? Então, eu acho que pra gente foi uma história disso. Que a cada rodada, a gente não tava assim, olha, acabou o dinheiro, vamos lá passar o chapéu, ver se alguém ajuda a gente. Pelo contrário, a cada rodada, a gente tinha muito mais pra mostrar do que a gente já tinha construído, apesar de todas as condições difíceis. E isso atraiu os investidores, entendeu? Eles olhavam, assim, tem investidores que acabaram entrando em algumas rodadas mais pro final, que se arrependem profundamente de não ter entrado no começo. O Warren Buffett, por exemplo? Ele não, porque o perfil dele, assim, Berkshire Hathaway, eles são investidores de empresas abertas, né? Mas tem outros fundos que... Isso foi até uma exceção no caso dele, né? Ah, gente, foi uma exceção, exatamente. Eles investiram logo antes do IPO e no IPO. O Warren Buffett, que é um dos investidores mais bem-sucedidos do mundo, tem a sociedade que o Charlie Munger, ele opera lá, Berkshire Hathaway, que investe em diferentes empresas pelo mundo, tem uma participação muito grande em Apple. Sim, são poucas empresas no final. Ele concentra bem até a carteira dele. E ele entrou pouco antes do IPO, numa rodada de captação que o Nubank fez. E entrou no IPO também. Entrou no IPO também. Então ele não se desfez no IPO, ele comprou mais no IPO. É assim, e aí a gente vê, você tá falando da história das críticas, né? A gente vê, às vezes, alguns vídeos, as pessoas falam, nossa, porque não bem, que absurdo, não sei o quê, porque não vale, porque lá... Aí o filho fala assim, é, cara, você é o gênio, o espertão. Você sabe, o Warren Buffett não sabe, né? Do tipo assim, todos os nossos investidores profissionais e tal. Por isso você tá aí bilionário, né? Do tipo assim, fazendo esse vídeo aqui na internet, criticando isso, né, colega? Mas é mesmo, né? O cara tá sozinho, tá sozinho em casa. Tá ele e o teclado dele, a câmera e o webcam dele. Ele olha só as notícias que todo mundo tem acesso, e aí ele chega a uma conclusão diferente da do Warren Buffett. Pois é, só ele, ele que é o gênio, né, do mercado. Sim. Tchau. 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 Tchau.